Bom dia a todos, é um prazer enorme ter todos vocês aqui, a gente da mais alta competência, capacidade, muita gente interessante de áreas muito diferentes e é bem espírito tanto do IEA, que tem justamente por objetivo fazer essa ponte entre as disciplinas, esse é um campo multidisciplinar, inter, o adjetivo que vocês queiram, o prefixo que vocês queiram, como também do tema da saúde planetária, que é esse guarda-chuva sob o qual se encaixa praticamente toda a atividade humana, com a lógica de que a saúde humana é impactada e impacta pelo meio ambiente, por toda a atividade humana, não só o meio ambiente. Então, desse ponto de vista, eu acho que todos nós nos sentimos encaixados nisso, podendo contribuir para isso, para evitar que a situação do planeta e nossa, portanto, continue a se degradar, porque acho que é evidente que está se degradando, muito. Segunda-feira mostrou isso. Bom, um desafio grande hoje aqui, porque nós temos várias pessoas aqui, a conta inicial que nós teremos 22 pessoas presenciais, nós teremos acho que mais de 30, porque nem todo mundo respondeu que sim, está tudo bem, vem, vamos responder que sim, gente que foi, apareceu depois, foi convidada depois, ótimo, são todos super bem-vindos, umas 13 pessoas online, a gente tem transmissão pelo canal do YouTube do IEA, eu acho, posso confirmar com eles lá, estão confabulando, está no canal do YouTube do IEA, isso aqui, direto, e também temos o Skype para as pessoas que estão ali aparecendo poderem interagir com a gente, preferência mais com áudio, porque como serão possivelmente várias, 13 pessoas, se todas elas tentarem entrar com um vídeo, pode ser que a banda não seja suficiente, a outra banda da Terra não seja suficiente aí. Então, desafio grande, ao mesmo tempo, super interessante, o desafio na verdade se diz assim, digo do ponto de vista de seu objetivo sair daqui com produtos concretos. Esse grupo foi criado, um background muito rapidinho, para quem não participou das anteriores, tem várias pessoas que não participaram das anteriores, esse grupo foi criado aqui no IEA, em junho do ano passado, foi aprovado no Conselho do IEA em junho do ano passado. A primeira reunião que teve foi em julho, agosto, um pouco antes da gente ir para a reunião, para o Meeting de Saúde Planetária em Stanford, a gente tinha que ir para lá dizendo que o grupo estava criado, a gente já sabia que a gente tinha sido já escolhido, que ia ser só oficialmente apresentado para hospedar o evento do ano que vem, a gente ia ser apresentado lá, então a gente ia ter um grupo de suporte, e no semestre passado o grupo teve duas ou três reuniões menores do que essa, com o espírito de mais das pessoas se apresentarem, se conhecerem, tentar nuclear um pouco, identificar quais são as áreas comuns de interesse. Porque para quem viu o relatório, o tema do seu apresentar é super extenso, então, como eu disse, cabe todo mundo lá, mas a gente precisa ter foco, os pontos de convergência, onde tiver massa crítica a gente vai trabalhar, onde não tiver, não trabalha, apareceu coisa nova, pode agregar, mas precisa ter gente, vamos partir dessa lógica de baixo para cima, bottom-up, onde tem gente afim de trabalhar, a gente dá foio. Então, o objetivo desse encontro em particular, o objetivo desse encontro em particular é a gente se, como está na pauta ali em algum lugar, a gente definir grupos de trabalho, esses grupos trabalharem aqui hoje, conversarem, vai ter um breakout, aqui uma separação, os grupos vão se reunir, vão discutir o que exatamente significa trabalhar com educação, por exemplo, com arboviroses, só essas duas são temas super amplos, então, dentro disso, o que vai ser feito, quem são as pessoas, o que vai ser feito, em termos de projeto, de eventos, de educação, de cursos, etc., com o que recursos, o IEA, basicamente, o que ele proporciona para nós é apoio para isso daqui, não é uma agência de fomento. Então, todos vocês sabem, então, a gente vai ter que ir atrás desse recurso e propor um cronograma para essas coisas. A ideia seria que a gente já tentasse trabalhar, começar a trabalhar agora no horizonte de dois anos, esse ano e o ano que vem, claro, com a granularidade que der. Então, o objetivo básico hoje é dividir em grupos e propor atividades dentro dos grupos. para fazer isso, eu vou ter que ser muito estrito em termos de, agora no começo, não vai dar para dar a palavra para todo mundo falar, se apresentar e falar todas as coisas maravilhosas que faz. A gente vai passar o dia inteiro aqui, se fosse ver cada um de nós. Não dá. Então, acho que, no máximo, especialmente para quem é novo, mas para todo mundo, alguém é novo aqui, falar nome e de onde é. Tipo, Saraiva, USP. Próximo. Só para a gente saber nome, identificar as caras, para começar, e instituição, onde está. Tá bom? Mas a gente vai fazer mais para frente. E se eu ver, que dá tempo. Se não, até isso, depois a gente não faz e a gente vai se conhecer aqui. Tá bom? Realmente eu quero que a coisa flua, acho que todos nós queremos que a coisa flua e tenha resultados. Bom, um outro ponto muito importante, além dessa questão dos grupos, esses grupos mais temáticos, né, educação, aloviroses, alguém aí? Uma coisa, duas coisas importantes que eu acho que a gente tem que ter como atividade hoje aqui. Um é, eu quero falar para vocês, de como está atualmente a situação do evento do ano que vem. A gente vai contar muito com vocês, várias partes da organização, da implementação desse evento do ano que vem. E a outra, acho que é um grupo transversal, não é um grupo temático do ponto de vista da saúde planetária em si, mas é um grupo de comunicação e divulgação. Acho que estamos todos de acordo que isso é fundamental. A gente vive hoje numa sociedade que a comunicação está bombando para bem e para mal. Então, nós temos que gerar o nosso tsunami de boas notícias, notícias verdadeiras, embasadas, e nós vamos ter que trabalhar nisso aí. Bom, eu quero muito rapidamente falar, desde a reunião passada, algumas coisas que já aconteceram. Eu vou falar desde coisas que aconteceram, que o grupo em si formalmente apoiou, até coisas que indivíduos do grupo, não necessariamente dentro do grupo, o apoio formal, desenvolveram. Começar dizendo que a gente tem um logo já, e o Eneus, que é da ECA, a Escola de Comunicações de Acres, ele, com os alunos dele, trabalhou na questão de um logo para nós. Eu acho que vou deixar para procurar depois, para não perder tempo aqui, porque está em algum lugar nessa mala que foi viajar. Então, tem um logo legalzinho, legalzão, que acho que encampa bem a ideia. É uma coisa importante dentro da ideia da comunicação. Nós temos um canal no YouTube, quem tem trabalhado nisso forte são o Jailson e o Fernando, que não sei onde está agora, está lá atrás. E essas duas pessoas, são as pessoas-chave, são dois alunos meus de pós-graduação lá na Poli. São pessoas-chave para a interface de vocês, com acesso ao site, com atualização de dados no site, inclusão de vocês naquele e-mail, que é um grupo do Google, aquele Saúde Planetária, arroba USPBR. Na verdade, é um grupo no Google, só para e-mail. Então, mandando e-mail para lá, todos nós recebemos. Todos nós que já estamos lá. Quem ainda não está, a gente vai incluir. Então, o Fernando e o Jailson, são as pessoas-chave para vocês contatarem, nem precisa passar por mim. Então, o canal do YouTube está funcionando, e depois eles podem falar um pouquinho mais disso, quando a gente fala de comunicação na parte da tarde, é importante que seja gerado o conteúdo para lá. Todo mundo aqui pode gerar um videozinho, como hoje é a tradição, um vídeo de um minuto, dois minutos, acabou a paciência do pessoal, então é por aí, vídeo curto, para viralizar. Um bom vírus aí. A gente hospedou, ano passado, aqui um evento importante, internacional, que é aquele Lancet Countdown, que é uma iniciativa deriva do relatório original, que foi financiado, foi apoiado pela Lancet, revista Lancet, pela Rockefeller, sempre falo com o Rockefeller com o Fulbright, eles me matam, mas enfim, Rockefeller Foundation, e aí criaram esse Lancet Countdown, que é uma espécie de um relatório anual, que é feito para avaliar, Countdown no sentido de se decrescente, em relação às metas, para avaliar a situação do planeta em relação à saúde planetária. Isso é feito em alguns países, não todos os países fazem, esse relatório nacional, e tem um relatório global. E ele é feito, é lançado no mundo inteiro, no mesmo dia, em eventos simultâneos, a gente hospedou aqui. Quem organiza isso, quem tem sido o contato com a Lancet Countdown no Brasil, tem sido o Henrique, deve estar online, Henrique Barros, que é lá do Rio Grande do Sul, e a Mayara, Flos, também do Rio Grande do Sul, tem outras pessoas, me desculpem os demais, que eu não lembro o nome aqui. Mas tudo isso já foi até divulgado para vocês, já foi divulgado no e-mail, está na página do... A gente tem um site, que é o saudepanetaria.ia.us.br, quem não sabe, depois a gente pode repetir isso aí. Então, todas as informações já estão lá, já foram divulgadas em algum momento. Estou só repetindo um pouquinho. Um evento muito bom, com muita mídia, como tem que ser para trazer esse assunto para a tona. Também o Grupo do Rio Grande do Sul organizou já o terceiro evento, não sei se não é um congresso, um seminário, um encontro, de saúde planetária lá em Porto Alegre. O terceiro que eles fazem já, de novo Henrique e Mayara à frente disso, com gente importante participando. A gente não conseguiu participar do evento esse ano, mas apoiando, apoiando na divulgação e tudo mais, mas é desejo deles e nós também, que o grupo como um todo apoie esse evento anualmente, participe anualmente. Tem sido sempre em dezembro, final de novembro, dezembro, lá em Porto Alegre. Também houve a semana passada um curso de verão na Faculdade de Saúde Pública, quem organizou a Faculdade de Saúde Pública tem um curso de verão, uma série de cursos de verão conhecidos, já vigésima, trigésima edição, coisa impressionante, 20, 30 anos já isso. E acho que esse ano foi o primeiro que o Marco Ackermann fez um sobre saúde planetária. Não sei se foi o primeiro, acho que foi. E tinha lá uns 30 alunos de áreas, de diversas regiões do Brasil, de formações mais diferentes, muito interessante. Eu participei um dia numa mesa, um bate-papo como esse, assim com eles. Bom, houve nesse meio tempo muitas adesões, então o nosso grupo hoje já tem nominalmente, aqui tem mais do que isso, tem muita gente que não está oficialmente lá, e eu já convido vocês depois a entrarem oficialmente. 64 pessoas no grupo, bastante gente, sendo que lá quase não tem aluno, e eu já falei para os professores todos aqui, vamos trazer os alunos. Nossos bracinhos são curtos, o nosso braço fica telescópico quando a gente consegue trazer aluno para nos ajudar. Então, 64 pessoas, já é um número bastante expressivo, e crescendo. e houve também, nesse meio tempo, evidentemente, muito trabalho nosso, a Nicole tem sido uma pessoa chave, Nicole de Paula, ela é brasileira, trabalha no exterior, depois ela se apresenta rapidamente, tem sido um braço direito meu nessa relação aí, em relação ao evento de 2021. A gente teve N reuniões com eles já, para discutir programação, composição de comitê internacional, a grade, todas essas questões de financiamento, vai dar um trabalho insano fazer esse evento aqui, mas é um tremendo desafio e acho que é importante. Para quem não sabe, a importância do que a gente está metido em termos de evento, o primeiro foi em Harvard, o segundo foi em Edimburgo, o terceiro foi em Stanford, e o quarto é aqui. Para melhorar o nível, agora. Então, é um desafio tremendo para nós fazer isso, no nível que eles fizeram, foi muito bom, a gente tem toda a condição de fazer igual ou melhor. A gente teve lá nos três, foram muito bons, muito motivadores, é um evento bastante fora da caixinha, não é um evento não é um evento acadêmico, distrito senso. até porque imagina só se o Paulo vai falar de alguma coisa da área dele específica e do lado tem alguém, um engenheiro, tem um lado de ciências sociais que não vai entender nada das estatísticas dele dos vírus, etc. Não é por aí o evento. É um evento mais de iniciativas, de ações, de casos de sucesso, claro, mostram-se dados, etc., mas não é uma discussão de um paper, absolutamente. Discussão de grandes temas, grandes iniciativas, projetos, etc. Já que eu comecei a falar do evento, então, vou ir por esse lado, eu sugiro que vocês, até para se interarem um pouco mais de como é a pegada do Sol de Planetária, como aliança, existe aliança à Sol de Planetária, como são os eventos, entrem no site do Planetary Health e vejam o programa dos eventos anteriores, três já. vocês vão ver que realmente é o que eu estou falando. É um evento muito interessante. Claro que ele é baseado em ciência, mas tem muita coisa do ponto de vista de uma comunidade de prática, como colocar isso em prática, porque no fundo a grande questão é essa, ciência existe, conhecimento existe, como é que a gente reverta a situação? Não é com mais paper só, é action. É um evento que tem muito essa pegada. Tem outra pegada interessante do evento, que é bem fora da caixa também, que é essa visão que combina completamente com a questão do Sol de Planetária, que é uma visão holística da situação do planeta. Então, todos os eventos, sempre houve alguma ou algumas sessões em que você tem lá anciãos, nesses três casos, foi sempre dos Estados Unidos e Canadá, para levar a visão deles de planeta, a visão deles de, vou usar várias palavras, sustentabilidade, de cosmovisão e planeta, muito interessante. Muito interessante você ter uma plateia de 300, 400, 500 pessoas, basicamente acadêmicos e empresários ou praticantes, em silêncio, ouvindo aquela pessoa, às vezes até fazendo uma espécie de uma, não vou falar que é uma oração, mas uma, uma cerimônia. Muitas, até antes de começar, faz uma cerimônia para colocar as energias ali, conhecimentos tradicionais, é muito interessante. E tem tudo a ver com a pegada do que se pensa como sobre o planetário, do ponto de vista de que não é fragmentando o conhecimento, não é que a gente vai resolver o problema que a gente criou. e é esse tipo de pegada que se espera, que eles esperam que a gente tenha também aqui no Brasil, com a pequena diferença de que vai ser a primeira vez que vai ser um evento no Global South, outro nome bonito para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, com as características diferentes. Então, a gente quer mostrar problemas e soluções daqui, também vamos querer mostrar os nossos indígenas com o seu conhecimento, com o seu conhecimento tradicional. Então, é isso que é o desafio que a gente tem. Evidentemente, que não é um evento centrado no Brasil, mas a gente vai certamente ter espaço para mostrar, vai ter que mostrar coisas que o Brasil tem de soluções, de apostas, etc. E de preferência também ao quem está no comitê tentando trazer gente de outros países desse sul global, de África, de Ásia, por exemplo, da América Latina, não só o Brasil, mesclado com tudo que já tem acontecido nos outros eventos, que é uma abordagem mais do norte. Tudo isso tem que ser integrado. E até o interessante, parte do que eu então falo para vocês, a gente já tem um tema proposto para um one-liner, como eles chamam, um slogan para o evento. Deixa eu achar onde é que está isso aqui. quase oficial, ainda não está oficial, então não digam para ninguém. Então, esse slogan deve ser o seguinte, bridging communities to accelerate the great transition for planetary health. Qual que é a lógica disso aqui? Isso aqui não saiu assim. Bridging communities, ou seja, fazer as pontes entre essas comunidades. têm N ideias por trás disso. Comunidades do ponto de vista de disciplinas, comunidades do ponto de vista de norte e sul, comunidades do ponto de vista de esses vieses políticos que, infelizmente, polarizaram em todo o mundo, uns lugares mais, outros menos, mas acho que em todo o mundo isso tem sido altamente polarizado. Então, como fazer a ligação dessas comunidades pensando nesse bem comum? ou se faz isso bridging communities to accelerate? Accelerate por quê? Na verdade, já existe conhecimento, já existem iniciativas no sentido de tentar fazer essa transição, tentar mudar o atual sistema geral aí do planeta, não tem que entrar em detalhes. The great transition for planetary health, ou seja, o que precisa ser feito não é uma transição simples, não é uma questão só de ah, vamos mudar o que quer que seja. o sistema de produção agrícola, ou o sistema de saúde, ou a organização, apenas tudo. Então, essa é a great transition que precisa ser feita e que é difícil, não é? Para chegar na planetary health. Então, esse é o... Está certo? É isso, é o que está por trás de chegar nessa frase que custou um bocado para a gente chegar nela. Algumas horas, ontem só que a gente chegou nela de manhã, ontem à tarde, com o pessoal lá de... da Planet Health Alliance. Mostrar para vocês, já que... Ah, só que eu não estou com o meu online, né? Bom, então eu vou falar. Ou então, mais tarde, eu posso até mostrar para vocês na tela, talvez fosse bom mostrar isso aqui, né? se eu compartilhar com você um documento, você consegue jogar na tela aí? Com você, Fernando? Só para vocês terem ideia de como é que está o horário, né? A proposta de grade. A princípio, serão dois dias e meio ou três, esse evento. Ele será aqui no CDI, que esse centro oficialmente é Centro de Difusão Internacional da USP, que é um espaço novo, tem poucos anos, três, quatro anos, talvez, né? Muito bonito, tem um auditório impecável, né? Aqui em frente à ECA, entre a economia e a ECA. Então, está lá. Bom, se puder colocar no comecinho, acho que já está, né? Tá, então, 19, 2021. Tipicamente, o evento tem sido com esse tamanho, né? Dois dias e meio, né? O primeiro pré-conferência e dois dias de conferência mesmo, né? Bem puxado, né? Muito, muita coisa o tempo inteiro ali, né? A pré-conferência, tipicamente, tem sido o dia em que tem uma reunião da Aliança, né? Tem a Planeta Real Alliance, a USP é membro, do Brasil tem mais gente, tem o pessoal do Rio Grande do Sul, tem a Fiocruz, acho que oficialmente, não lembro de cabeça, mas já são 200 instituições participando, entre universidades, N instituições, né? ONGs e outras. Então, a ideia é, nesse dia, ter a pré-conferência, mas, a pré-conferência, ter esse encontro da Aliança, que está se organizando agora em hubs regionais, então, a gente está responsável pelo hub América Latina, tem hub Caribe, estão sendo criados esses hubs agora, dentro da lógica de também aproveitar as sinergias que a regionalidade propicia, né? E na parte, além dessa meeting aí dos membros, já tem também uma atividade de evento satélite, então, são duas ou três horas, três horas de evento satélite, que podem ser propostos para acontecer. depois de um get together, um evento social, a gente vai tentar fazer esses eventos sociais aqui na USP também, tem uma pequena característica, assim, que esses eventos sociais em geral tem álcool, e aqui não vai poder ter, porque no campus não pode. Então, a nossa proposta é fazer os dois eventos do 19 e 20 aqui no campus, sem álcool e talvez um terceiro, aí regado a caipirinha, que é o que os gringos gostam, então vai ter que ser um lugar fora daqui. Quem tiver ideia de algum lugar legal para 400 pessoas que seja nessa região da cidade, não é fácil, né? Aí no segundo e terceiro dia, aí é o evento propriamente dito, né? E está organizado... Saudívia, vem cá, meu caro. Please? Não. Não, por favor. Não adianta entrar. Aqui, o alívio... Tudo bom? Bem-vindo, diretor. O evento organizado em... Pode baixar um pouquinho aí ou subir, como você entender aí, Fernando? Isso, então tem aí, tem plenárias, serão um total de cinco, seis plenárias, né? Procura-se estimular mais esse formato de plenárias justamente para facilitar que todos estejam no mesmo lugar, discutindo os mesmos temas, ouvindo as mesmas coisas, em vez de muita separação entre as paralelas, que a gente sempre acaba perdendo, né? Então tem espaço para ter as paralelas, mas o foco vai sempre é nas plenárias. E as plenárias têm formato diferente, podem ser painéis, mesas redondas, a diferença delas às vezes é sutil, né? Então essas seis plenárias é nelas que a gente vai depois ter a oportunidade de identificar temas que a gente quer levar para lá, né? Temas globais, temas de interesse maior talvez do sul, desse sul global, etc. Então, plenárias, também tem, nós teremos três keynote speakers, ainda a identificar. Teremos sessões concorrentes, né? A gente vai tentar, não, a gente vai colocar um espaço todo dia, além dos eventos noturnos, que são tipicamente onde as pessoas podem fazer mais um networking ali, possivelmente a gente vai ter uma hora de networking todo dia em algum lugar, tipo uma janela networking na programação, que as pessoas poderem conversar com o palestrante, né? É uma demanda que nos outros eventos apareceu bastante, né? É muito puxada, muita coisa, muita informação, muito legal, essa informação é de, puxa, acho que eu não anotei tudo, não conversei com todo mundo, não tenho contato para depois dar sequência. Também vai ter uma série de lightning rounds, ou lightning talks, aquela coisa assim de, não sei quantos minutos foi, mas tipo um, três minutos, então tem três minutos, o número de slides é limitado, também acho que é três, alguma coisa assim, então é aquilo, já fica até em linha ali, né? Fica uma linha ali do lado, entra um, sai outro, que é para não perder tempo. e é uma forma de você possibilitar que muita gente possa falar, dar o seu recado. E também temos, é, a partir dos posters, bem lembrado, né? Também teremos workshops, um espaço para workshops, então, vai ser possível pôr workshops, né? E, evidentemente, tem uma sessão de posters, como a Nicole já lembrou, que vai ocorrer num final de dia, junto com alguma coisa para comer e beber, para facilitar a digestão dos posters. Então, em poucas, alguma coisa mais que eu lembrei de falar? Quiser comentar? Obrigada, mas foi, bom, meu nome é Nicole de Paula, está sendo um prazer trabalhar com você, Antônio, nesses, a gente se encontrou em 2016, passa muito rápido, e estamos aqui, trazer esse evento para o Brasil é realmente um grande prazer, um grande desafio, porque a gente está competindo, competindo não, mas sendo uma continuidade de eventos que aconteceram em Harvard, em Edinburgh, em Stanford, né? Que tem bastante condição de fazer grandes coisas, mas aqui é USP, acho que a gente vai ter uma oportunidade. Uma das coisas que a gente tem falado é como que vai ser importante para a gente trazer o que o Brasil e essa região podem ser de diferente, qual que é a nossa, o que esse sul significa, qual que é o tipo de solução, uma visão, e talvez ser uma coisa bem diversa, porque uma das críticas que eu pessoalmente tenho feito nesses eventos é que você ainda fica, você tem muitos centros acadêmicos, fica ali Estados Unidos, Europa, então eu acho que no nosso evento aqui, não só América Latina, mas eu pessoalmente gostaria que fosse bem diverso, no sentido de você ter ali caras, né? Gente da África, gente da Ásia, que eu vejo muito pouco, eu morei na Ásia recentemente, antes de estar na Alemanha agora, e eu vejo um pouco a representatividade lá. Então a gente vai fazer esse esforço através, tem uma coisa que se chama Travel Scholars, que a gente vai buscar financiamento, então se vocês tiverem ideia também quais são pessoas ou organizações que podem ajudar para ser esses sponsors, que têm que ser pessoas estratégicas, porque não é só trazer dinheiro para o evento, mas são organizações ou empresas que têm uma convergência de objetivos, ser também uma comunidade bem diversa, até uma coisa meio ONU, eu trabalho com relações internacionais, então quando você vai nessas negociações, você tem que ter gente com deficiência física, eu trabalho agora bastante em questão de mulheres, eu vejo, a gente estava até ontem comentando, aí é o meu comentário, você faz um, normalmente você tem um comitê, aí tinham dez pessoas, você tem dez homens, então eu estou lá para tentar fazer que você tem que ter um equilíbrio de gênero nessas, não só nos comitês, porque se você tem ali esse comitê, ele vai refletir o que você vai discutir, o que é importante, então essa diversidade, eu acho que é uma coisa que esse grupo pode ajudar a gente a ter, e outra coisa que você comentou será a parte de comunicação, eu tenho, às vezes eu ligo para pessoas e falam assim, eu queria ter uma edicação para alguém em 2021, as pessoas olham para a minha cara e falam assim, você falou certo, 2021? Está me perguntando agora? Então assim, o Brasil não tem tanta essa cultura de uma previsão muito grande, então acho que é muito legal que a gente já está se organizando tão cedo e tem toda a condição de fazer o melhor evento sem perder para ninguém lá, mas essa parte de comunicação da gente se juntar nas redes sociais que a gente está criando de ter já começar uma movimentação, porque a saúde planetária, o mais interessante desses eventos, que é uma das coisas que eu também continuei trabalhando bastante, é a construção de uma comunidade e é isso que é a parte mais inspiradora, porque a parte de ciência, cada um vai voltar para o seu, não tem condição de você ter o mesmo nível, não dá para ter cinco doutorados, então a gente vai continuar na nossa área, na sua expertise, mas essa movimentação e você ter a coragem de sair da sua área de conforto, então isso é muito legal, eu gosto, eu vou em muitas conferências agora e gosto de dizer que eu sou uma falsa doutora, porque a gente fala que sou doutora em relações interacionais, mas agora eu trabalho com médicos, mas ter ali o doutor às vezes no cartão ajuda, porque por um minuto você pode disfarçar, então agora eu acho que todo mundo tem que sair, às vezes tem uma parte de um desconforto, o que eu vou falar, não entendo, agora eu só vou lidar com um epidemiologista, não entendo nada disso, mas essa crise que a gente está passando agora do coronavírus é um exemplo mais assim, para a gente é bom ter crises assim, infelizmente é uma realidade, porque as pessoas prestam atenção, que é um tema que lá na China, no mercadinho, tem a ver com, são 75% de doenças hoje são que vêm de zoonoses, e então esse evento de saúde planetária ele não é a coisa mais nova que existiu, a ideia não é passar essa novidade, mas é ter, é uma continuação de um processo, de um movimento, por exemplo, que a gente chama de One Health, Equal Health, todas essas coisas que já existiam de uma certa forma, a diferença aqui da saúde planetária você está vindo de um, talvez de um, de saúde pública, porque, por exemplo, o One Health você tem mais a parte veterinária que acabou iniciando, então acho que agora o evento que a gente comentou ontem também na reunião, será que esse quarto evento a gente está querendo passar, em Stanford eles já enfatizaram a parte de soluções, mas aí agora a gente tem as soluções e a gente tem essa divisão, por isso esses bridging networks, você tem um problema de as grandes democracias do nosso planeta hoje estão assim, negando ciência do clima, você tem uma hostilidade, as soluções globais que são necessárias para esse tipo de problema, então a gente quer esse passo à frente de que não só entender a ciência, depois você tem essa parte de soluções, claro, mas aí como que você então vai scale up, você ir ali além e ter comunidades distintas juntas, então eu acho que vai ser bom contar com esse grupo para que todo mundo já comece a ajudar a gente a espalhar essa informação, para que a gente tenha também um grande número de pessoas nesse evento, normalmente são 400, 500 pessoas e se a gente pudesse ser 700 pessoas seria ótimo. Como disse o Paulo Dias que está nos assistindo aí e o próprio Saldiva, vale a pena trazer um evento desse para o Brasil, vale esse esforço, se for para a gente crescer como comunidade, senão é masoquismo puro. Então a ideia desse grupo crescer até lá é justamente para não só contribuir para a organização do evento, mas se beneficiar do evento. Então a ideia é que esse evento tenha muita gente do Brasil participando, para que esse movimento aqui cresça cada vez mais. Então esse é um dos objetivos de fazer esse esforço e trazer para cá. Bom, em relação ao evento ainda, vou parar por aqui para a gente não avançar no tempo, mas evidentemente a gente vai contar com vocês depois, se der tempo ainda hoje a gente fala um pouquinho mais disso, mais à frente, mas contar com vocês depois para participar das várias atividades e comitês que a gente vai ter que criar. A gente vai ter um comitê, vai ter um comitê internacional, que é basicamente poucas pessoas do Brasil e o comitê meio que espelha o que tem acontecido nos últimos anos, mas a gente vai ter um comitê nacional também para ajudar a identificar essas pessoas, um comitê local, meio aquele de logística, também são bem-vindos, a gente vai precisar de muita gente para ajudar, muito aluno para ajudar a servir até de guia para as pessoas aqui, nos outros eventos aconteceu muito isso, muito aluno como voluntário para todas as atividades básicas, de registration, para identificar como é que atravessa do CDI para a ECA ou do CDI para a FEA, para nós é trivial ou quase trivial, mas para eles nada. Então a gente lá em Stanford, por exemplo, e mesmo em Edimburgo era uma dificuldade se achar num campus que você não conhece, mas quando diz é pouco tempo, você tem que sair daqui, tem que chegar lá em cinco minutos, dez, não chega. Então a gente vai contar com vocês para todas essas coisas, para a captação de recursos também, então a Nicole já alinhavou isso, se der tempo mais tarde, a gente fala, se não, ao longo do tempo e é logo, agora é fevereiro e março, a gente vai montar esses grupos e vai pedir contribuição, quem quiser participar são super bem-vindos. Eu acho que eu vou fazer o seguinte agora, o Braulio está lá também, eu acho que eu vou pedir para cada um de vocês falar hiper rápido nome e de onde são. como eu disse no começo, para quem não estava desde o começo, não dá para cada um falar nem área de interesse, porque se não, se a gente passar de 30 segundos cada um já vai uma hora, são 60 pessoas, quase 40, se for um minuto, 40 minutos, então é mesmo falar nome e instituição, só para a gente ter uma ideia de quem está por aqui. Em seguida, isso que eu vou propor é que a gente já parta para essa divisão em grupos. eu vou já me antecipar, nesse meio tempo, desde que a gente criou o grupo e começou essas discussões e foram, pessoas foram entrando, algumas áreas de interesse já surgiram claras, né? Nessa ordem que eu vou falar, a ordem aleatória que eu fui escrevendo aqui, educação é uma delas, no fundo é transversal também, mas, enfim, educação. alimentação e nutrição, várias pessoas mostraram interesse, resíduos, arboviroses, saúde mental, atividade física e poluição, tecnologia e saúde. Esses são os que eu lembro de ter anotado, mais focados do ponto de vista acadêmico, né? Há outros, com certeza, pode surgir outros aqui. E tem um outro grupo transversal também, que é o comunicação e divulgação. Qual que é a minha proposta para depois dessa etapa de apresentação, em que vocês vão falar rapidamente só nome e instituição? A gente já se dividir, eu vou até mostrar em uma telinha no que as pessoas colocaram seus nomes e aquilo pode ser mudado, se não quer mais participar daquele grupo e quer o de outro, tudo bem. A gente se dividir nesses grupos, a princípio que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupos, ou sete, né? Talvez mais ou menos, depende. Se dividir nesta sala, nas salas do lado, para começar a trabalhar. e tem clima, tem razão, tem saúde e clima, tem saúde e clima. Tem uma que estava, depois eu mostro a tabelinha, vou mostrar já, onde é que está ela aqui. Está aqui. Então, é, ele tem, tem, o Jairson que fez, compartilhou, então lá, quem respondeu para quê? Então, tem arboviroses, ah, desculpa, eu estou mostrando aqui como se tivesse na tela. Tico e teco, aquele, isso, essa aí. Então, pode ter, alguma pode ter escapado aqui, então esteja à vontade para dizer, olha, faltou essa daqui. É, que era muito e-mail, a gente perdia, muito, muito fácil de perder, track ali das coisas. então tem, arboviroses lá em cima, clima e saúde, descendo alimentação, saúde global, educação, alimentação, arboviroses, resíduos, tecnologia e saúde, não vou repetir o que já foi dito, citizen science, só dar uma passada geral aqui, eu já te passo a palavra, citizen science, poluição do ar, poluição atmosférica e exercício físico, acho que eu cobri todos que foram colocados aqui. Eu talvez eu colocasse algumas aberturas dentro de cada tema. Desculpe, eu sou, Paulo, sou médico, tenho certo interesse nessa área, eu colocaria febres, não arboviroses. Febres. Nós tivemos febre amarela aqui, tivemos, tem várias doenças, febris. se eu for puxar febre, eu colocaria também mobilidade, migrações, mobilidade interna nas cidades e migrações, porque isso leva a, permeia uma série dessas atividades de pressão sobre o ecossistema. E eu colocaria um tema específico sobre vulnerabilidade. acho que a mesma alteração. Ele queria que permeia talvez vulnerabilidade, porque se a gente for colocar Big Salt, porque a minha impressão sobre o Planetary Health é que ele é pouco planetário. Ele é muito, não estou fazendo uma crítica, mas ele, nem pretendo fazer, mas no fundo é um grupo de ingleses que organiza o evento e para chamar de Planetary chama alguns americanos e depois, como tem que ter gente de outros continentes, algumas ex-colônias para fazer parte do evento. E a América Latina, uma parte importante da África e do Oriente, ela não aparece na fotografia. talvez não consiga produzir ciências em qualidade, embora eu colocaria um tema específico de cidades, como um grupo de cidades, porque as cidades hoje, elas são fonte e objeto de... Elas demandam energia e são afetadas por isso de forma desigual. se você coloca a cidade, você combina migração, crescimento inclusivo, você combina vulnerabilidade, você combina febre, porque tem a transmissibilidade dela, você combina tudo. Eu acho que tem que ter um tema, porque eu acho que as cidades do Oriente Médio são diferentes das cidades latino-americanas, como serão diferentes das cidades europeias ou das cidades norte-americanas. Então, talvez um painel comparativo do que significa cidades, dentro de alguma especificidade, talvez a gente pudesse considerar. E vamos lembrar que a USP é a segunda universidade do mundo a publicar mais sobre cidades, no Web of Science. O Web of Science e What Cities. A primeira é Colômbia, a segunda é USP, a terceira é Harvard. Não, New York University. Depois vem a Harvard. Só que na Colômbia e na New York University teve um prefeito que falou produzam tais tijolos. Nós, na USP, não tivemos orientação nenhuma. A cidade é tão intensa que você não fica indiferente à cidade e a gente produz tijolos, mas não faz o prédio porque não tem quem use o tijolo que a gente produziu. e eu dedicaria uma sessão específica sobre como você usa todo esse conhecimento colocado, como é que se aplica a tecla SAP para propor soluções efetivas. Já está lá. O grupo de trabalho. as sessões do evento o tema é tão vasto que nós vamos ter que restringir, mas talvez a gente possa permear, por exemplo, eu acho que vulnerabilidade permeia tudo isso aqui. Eu acho que, mas um grupo que tratasse do tema cidades, como que esse pessoal que vem para cá e como a gente pode marcar a posição do hemisfério sul em relação ao seu problema de cidade. Eu duvido que uma cidade europeia tenha o problema de você ter vários gestores, vários estados de governo paralelos, se muda de país ou de código penal conforme o CEP. Você está morando num lugar, você tem uma lei, você pega o metrô, você tem outra lei. Então, o teu serviço de TV a cabo pode ser oficial, pode ser do gato, pode ser do van, tudo isso, isso é louco. Então, talvez tenhamos mais exilados do que a Arábia Saudita, do que o Líbano, do que exilado não por forças políticas, mas pela criminalidade paralela que obriga as pessoas a se comportarem de um outro jeito. E isso é um problema global, porque tem megacidades, vem no México, Chiapas, não sei o que é. Então, eu acho que isso tem que ser discutido. Então, as peculiaridades do Big Salt talvez pudessem funcionar como uma síntese de tudo isso que a gente está discutindo. e eu expandiria para febres. Tanto as nossas definições cumprem aquela promessa de levar água e esgoto na porta de casa, como aconteceu essa semana, para algumas pessoas veio água e esgoto não só na porta, como dentro da casa deles, e eles tiveram que entrar na água e no esgoto para tentar salvar o pouco que tinham. Daqui a duas semanas nós vamos estar vendo na mesa de autópsia do SVO a casa de leptospirose. Como é que funciona isso? Então, só não quero estender, mas eu colocaria, eu acrescentaria um grupo de estudos de trabalho para como é que a gente enfia essas características da cidade, da mobilidade, das pressões, ou você acha que o sarampo quando teve o surto de sarampo entrou por onde? Pela migração da Venezuela para cá. Então, eu acho que tem que discutir também migrações. Só que os nossos migrantes, eles não atravessam os oceanos nem pulam muros, mas eles acontecem aqui dentro. Então, a gente tem que contar isso para o mundo. Então, talvez eu colocasse dois temas, pelo menos, que seria um grupo de trabalho de cidades e um grupo de trabalho que expandisse para febres e um grupo de vulnerabilidade. Ele pode estar dentro da cidade, eu acho que ele pode estar porque nós temos o código de interessamento postal é mais importante do que o código genético no terminar ter o risco de morrer antes do tempo de morte natural, não só de morte matada. Então, eu acho que talvez a gente pudesse discutir isso, vulnerabilidades dentro do tema cidade. Minha sugestão, desculpe, eu... Super pertinente. Claro. Bom, eu vou aproveitar então para que eu... Só um comentário para... Um dos desafios que a gente vai ter também é que a gente vai dividir cada um e a gente vai entrar na nossa zona de conforto. Então, eu quero discutir aquilo que eu tenho trabalhado. e o que esse grupo vai ter que fazer é como que a gente vai ter esse assunto transversal. O que vai sair desses grupos que a gente vai criar esses links entre uma coisa e outra. Assim como você está falando, a migração tem a ver com essa doença porque tem a ver com uma questão socioeconômica, com política que aconteceu naquele momento. Então, para a gente depois saber como que... Não sei se é o caso de ter uma coisa, um guarda-chuva ou reduzir, mas essas conexões eu acho que ainda vai ser um pouquinho de desafio. grupos apresentarem a síntese que deve imaginar que vai ter. Eu acho que nós vamos descobrir esses vínculos ocultos. E talvez esse plenário no evento a gente pudesse propor que são the hidden links in planetary health. Quer dizer, eu acho que você pudesse descobrir as conexões que nem os sistemas de inteligência artificial fazem, que descobrem coisas que você não imagina que existam. Eu, por exemplo, eu colocaria sim, particularmente uma coisa da pressão, do mismatch entre o tempo da nossa evolução como ser humano e a velocidade das mudanças que ocorreram nas últimas três décadas. Quer dizer, você empacota um destino curto quando faz a posição bípede, aumenta a eficiência absortiva. acumula gordura por causa que o defor era ter fome, o teu metabolismo completamente diferente dos outros primatas. E, de repente, porque você se preparou durante dois milhões e meio de anos para passar fome, para sobreviver à fome. Depois, agora não. Então, isso tem fenômenos genéticos e epigenéticos que ocorrem durante a gestão então eu acho que eu colocaria uma pergunta se os nossos genes e o nosso vai ter vamos pegar um exemplo eu quero eu vou concluir que ter três braços é melhor do que dois. Dois você trabalha e um você segura o celular faz selfie sensualiza põe no Tinder copula procria então os três bracistas depois de um determinado tempo vão ter dominar a Terra mas vai demorar 40, 50 gerações para que os três bracistas mas o tempo hoje não permite essas mudanças uma bactéria faz melhor ela faz você põe um antibiótico lá ela muda um vírus muda rápido a gente não então a pergunta então você tem mismatches no tempo e mismatches geográficos quando você sai da Arábia Saudita e ganha asilo na Finlândia todo o teu sistema mudou em termos de regulação relações sociais e uma série de outras coisas eu colocaria um modelo da velocidade quer dizer eu acho que nós somos os patógenos de nós mesmos então aspectos culturais relacionados a isso quando você fala estão negando a ciência mudança climática é ignorância deliberada porque grupos que querem vender um determinada coisa fazem então eu colocaria uma parte de talvez no final a reforma alguma coisa que unisse dentro desse eu colocaria um diagrama de forças que estão fazendo a mudança climática ou afetando a saúde global mas bem amplo se a gente produzisse um diagrama por exemplo eu não consigo discutir resistência antibiótico baseado no mecanismo de transferência de plasmídio de uma coisa para outra se eu não levar em conta a produção de animais a forma como ela é feita jogar antibiótico e vida livre eu vou restringir a minha questão a um pedaço e nós vamos ter que fazer no final dessa reunião pelo menos alguns mapas mentais que nos permitam entender a complexidade do que está acontecendo então talvez eu faria isso no final eu acho que o trabalho que a gente vai ter não vai acabar hoje mas fosse construir um quadro complexo que vai terminar em temperatura vai terminar em carência mas o que que levou a isso na sua grande extensão ou seja nós vamos ter que ter geógrafo vai ter que ter demografista nesse grupo vai ter que ter gente que trabalha com etologia nós temos que temperar um pouco com as ciências com o entendimento das ciências que habitualmente não frequentam a esfera da saúde global e aliás se a gente olhar aqui quantos médicos tem bom então nós estamos falando de saúde global e a gente não consegue na sociedade nós temos que trazer as sociedades médicas para entender esse problema senão nós vamos estar prescrevendo coisas quer dizer nós vamos estar não vamos chegar eu acho que a gente tem que ir em algum momento eu posso tentar fazer essa interlocução de trazer médicos além dos epidemiologistas não necessariamente serão médicos para a discussão de saúde global bom então e eu se eu fosse se eu fosse a gente tem que discutir o local também não sei se a cidade universitária se isso não deveria ser feito no centro de convenção de bolsa que tem 800 lugares para fazer tem uma série de estruturas uma estrutura de acesso tá bom mas uma coisa que eu quero talvez discutir é se a gente não coloca isso se a gente quisesse dentro de uma de um lá tem a saúde pública tem a enfermagem tem a faculdade de medicina tem o lugar que trata a febre tem o lugar que isola vírus não sei se não era bom a gente pensar discutir isso desculpe eu falei demais mas é que eu estava eu vim pensando que eu ia falar no caminho bom dia sou Jair eu sou estudante lá da engenharia da computação na escola politécnica bom dia eu sou Gerson e eu trabalho na SUSEM controle de vetores bom dia eu sou André sou da faculdade de saúde pública André Luisa Costa sou Lígia professora do departamento de geografia da USP Eduardo Ademazi da vigilância e saúde da prefeitura de São Paulo eu sou Jéssia eu sou aluno do mestrado da UFA B5 eu sou Tereza Cristina Carvalho professora da poli coordenadora do laboratório de sustentabilidade eu sou a Karina sou do Instituto Butantan eu sou André eu sou aluno da escola de educação física e esporte Romulo Bertuzzi docente da escola de educação física e esporte eu sou Lincoln da ECA pesquisadora Bruno Albertini professor da poli-usp sou Nancy da vigilância em saúde da prefeitura sou Priscila assistente social da vigilância em saúde da prefeitura e doutoranda da PUC sou Argos sou arquiteto e da associação de fomento autonomia sou Pedro estou aqui com Argos da associação de fomento também Denise do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares Carlos Prudêncio do Instituto Adolfo Lutz eu sou Simone médica infectologista formada pelo Instituto Emílio Rivas e pesquisadora sou Marcel GPEC da UMESP sou Flávio do Instituto de Biosciências do Grupo de Educação sou Beatriz do Instituto de Biosciências da USP bom dia meu nome é Luiz Gustavo Arruda eu também sou lá do Instituto de Biosciências da USP bom dia a todos eu sou Bruno também sou do Instituto de Biosciências aqui da USP graças a ele no Instituto de Biosciências Ricardo Programa de Ciência Ambiental da USP José Eli aqui do IEA Eduardo Viola de Relações Internacionais Universidade de Brasil eu sou o Inês Trindade da Escola de Comunicações e Artes eu sou Paulo eu sou aqui do ICB na USP eu sou do ICB na USP biomédico nós temos o pessoal que está online agora vamos aproveitar siga Oi aqui quem está falando é Margarete Capurro eu sou do ICB da USP aqui que é Raquel Santiago eu sou da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás Bom dia pessoal aqui é Mayara Floss eu sou do Grupo Hospitalar Conceição também da Algonca Environment Organização Mundial de Médicos de Família Comunidade da Algonca Rural Olá bom dia eu sou Neuzair Viana sou pesquisadora aqui da Fiocruz Bahia Olá aqui é a Lili Martins de Carvalho eu sou COSDOC em Alimentação e Sustentabilidade na Universidade de Michigan e eu sou coordenadora do Sustentária da Faculdade de Saúde Pública da USP Olá eu sou Ana Valha eu sou do Centro de Ciências Arturais e Humanas da Universidade Federal da USP o microfone está desligado você que se apresentou tentou falar agora uma moça de óculos tentou falar mas o microfone está desligado ah Camila ah Camila Patiana Patiana desculpa Patiana não te ouviu Patiana não te ouviu Patiana não te ouviu uma coisa tem que recomeçar eu sou Tatiana Camargo professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul bom dia a todos eu sou Bruno Meirelles sou aluno de doutorado do Procam Oi gente Oi gente bom dia meu nome é Camila Oliveira eu sou analista ambiental da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente Bom dia bom dia a todos eu sou Braulio Dias professor de ecologia da Universidade de Brasília e eu trabalho mais na interface ciência e política eu fui secretário executivo da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica e tive o prazer de participar da comissão da Fundação Rockefeller e a revista Lancet que lançou a iniciativa Planetary Health sou Roberto Almeida da Universidade Federal de Integração Latino-Americana nós temos ainda aqui o Renato Souza Bom dia eu sou a Daniela Moura e sou ex-coordenadora do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição Bom dia mais alguém via Skype eu sou Iumi eu sou das sociais e da economia e estou no terceiro setor bom gente acho que foi muito interessante fazer essa rodada embora muito breve para ver a diversidade em qualquer sentido geográfica institucional área de atuação evidentemente que falta mais gente de áreas como medicina tem mais gente no grupo médicos de formação médicos de formação que não estão aqui tem a Mayara mas tem o Renato Baena tem a gente o próprio Henrique também é médico mas enfim acho que é muito interessante isso porque essa riqueza essa diversidade é muito importante para o que a gente se propõe a fazer o que eu queria propor agora é que justamente a gente se dividisse nos grupos e inclusive como tem nós temos sei lá umas 12 pessoas talvez por Skype várias pessoas aqui que estão aqui estão com computador então a ideia é que as pessoas estão com computador em cada grupo a gente tem o Skype de vocês que estão aí fora estão aí fora modo de dizer vão conectar vocês nos grupos tá bem não sei como é que a gente vai fazer isso agora talvez eu pudesse levantar eu levanto um nome as pessoas meio se agregam pode ser assim alguém tem um jeito melhor então eu vou começar pela ordem do que apareceu aqui educação por exemplo então quem tiver tratado de uma educação já pode já pode se deslocar como é que a gente vai fazer para identificar quem está no Skype para ligar aí bom, vocês do Skype você perguntou? tá bom é, vocês podem como tem o chat do Skype vocês podem dizer que grupo vocês querem ir e o e o Fernando faz a ligação depois o outro grupo possível aqui alimentação e nutrição tem gente aqui neste auditório para alimentação e nutrição será que está todo mundo remoto parece que o grupo está remoto aí em Braulia o o o o o Saldiva entra também e bem tem 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 perdi Daniela mas o Braulio entra também resíduos tem pelo menos vocês duas mas aí também eu estou levantando os temas se vocês acharem que tem pouca gente demais vocês podem optar por se agregar em outros grupos tá resíduos atividade física e poluição tem dois saúde e clima pulei um pouco importante aqui arboviroses barra febres pode até ficar aqui esse grupo é um grupo numeroso acho que sim lembrando né antes de eu continuar o que eu gostaria que todos trabalhassem definir escopo definir escopo quem são os participantes já identificados que estão presentes e quem são outros potenciais participantes quais são as ações atividades propostas e produtos propostos eventos cursos textos outros materiais vídeos projetos e um calendário para isso e fontes de recursos quando for necessário sempre necessário tá bem a proposta é discutirmos isso até meio dia a gente faz um intervalo de uma hora e meia aqui em São Paulo para almoço e voltamos aqui uma hora uma e meia da tarde tá bem continuando aqui então arboviroses barra febre estava aqui saúde mental tem dois três certo juntem-se Sheila tá bom também saúde e clima saúde e clima acho que não não tem não tem quórum aqui vai acabar acho que premiando o outro talvez é é e tem esse outro grande tema que o Paulo falou que é cidades mobilidade vulnerabilidades etc e tem um transversal que é comunicação e divulgação mas esse é transversal a gente pode conversar esqueci de alguém de algum tema alguém tô vendo gente que ainda não se encaixou mas acho que é normal porque às vezes tem mais de um tema onde a pessoa se interessa então só relembrando quais foram os temas mencionados aqui que aparentemente deram liga educação alimentação resíduos arboviroses saúde saúde mental atividade física e poluição eu pulei um que é tecnologia e saúde que acho que também é um transversal saúde e clima evidentemente não teve quórum aqui acho que tá também dividido nos outros clima afeta todo o resto e cidades mobilidade migrações etc então eu peço pra vocês se organizarem eu vou continuar por aqui com esse Skype do IA pra se precisar fazer alguma intermediação entre grupos tá bem no caso de vocês de alimentação Brau talvez seja leiam o chat que o Fernando tá escrevendo pra vocês uma sugestão acho que de como operacionalizar ele tem o Skype de vários de vocês que estão fora daqui tá? 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 Obrigado.